E aí, boa noite rapaziada. Satisfação aí todo mundo, mano. E ó... Demorou, demorou... Eu tô nessa caminhada pra não ser mais um. Mas no cenário do rap verdadeiro, cê é um lixo comum. Aí, LC, deixa eu explicar pro cê entender. Pode ir pra moleque, agora vou me envolver. E olha só, eu chego aqui no sapatinho. Eu olho pra cara dos MC e vejo que é vacilinho. Meu parça, tá ligado? Só espero os vacilo. Por isso que esse fraco não merece meu admiro. Então, parça, a minha admiração, cê tá ligado? Pode até faltar o ar da respiração. Cê tá ligado, meu parça, não confunda. É de segunda a segunda, representando uma barra funda. Cê tá ligado em qualquer roda de free. Cê pode ir pra que o papel de MC é contribuir. E aí, LC? Licença pra chegar certo. Já tá aqui já? É isso. Detalhou, detalhou. Eu sou MC, vacilinho, né, cuzão. A diferença entre o vacilinho e o próprio vacilão. Nessa levada que eu vejo que a mente são. Tá ligado que esse é o desejo. Cê falou de contribuição, mas não contribui pra rua. Cê tá ligado, essas rimas que cê mandou não é sua. Meu mano, cê não sabe, cê tá ligado. Não é rigor, eu chego nesse ultraje. Meu mano, cê não entendeu a levada. Porque hoje sua mente sai espancada. Então não segue adiante. A minha contribuição pro hip hop é te espancar com minhas punch. Cê entendeu que nessa line não curte o freestyle? Hoje eu te bato. Obrigado pelo beat, mais que esse cuzão com as rimas eu maltrato. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Barulho pras rimas do Bizzy. Barulho pras rimas do L.C. 2-0 L.C, L.C recomeça. Vai aqui, vai. Cê falou de barra funda é muita treta. A sua barra funda, desculpa, minha barra é funda nas letras. Cê entendeu porque a fita, várias barras sim. Filho pródico, tem barra L.C é o código. Cê entendeu, tio? Verso é meu requinte. Então eu sou artista, como um pódico dela vinte. Cê entendeu, tio? Várias referência que cê não pega. Se rap é trânsito, a rima que trafega. E cê não passa, tio. Tá ligado, o talento é mega. E cê nega, tio. Cê nega é o verbal, que nem os cara lá do senado. Mas pode crer que nesse verso cê vai ser sonegado. Tá ligado não tem mal, tá ligado tem mal, né? Mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele. Aí. Fala de senado, pra mim você é senador E agora sua pena pode ser na dor Aeee meu parça vai entender no pensamento, né amador Cê pode pa que o moleque na sua frente não é complô Então cê tá ligado, fala em cima das batidas Nada facilão com as punch, missão, sua missão tá falida Meu parça, então vai só me entendendo Pode pa que no verso agora eu vou me envolvendo Cê tá ligado, esse é meu ataque Você é o código da 20, então me chame de Illuminati Porque é muita coisa, agora eu já desveio Cê tá ligado, agora até a Hornet passa se envolvendo Cê tá ligado, agora eu admiro É a Hornet que passou, mas cê que sai do giro Terceiro! 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 Pô, drogadinho! Aí rapaziada, eu peço atenção essa porra! Aí no terceiro rádio eu vou dar um recado Tem uma garota aí, não sei quem é, mas me avisaram Que ela tá vendendo trufa R$2,50, mano É de chocolate Ah tá! Tá bom! É furo, hein? Vai aí, que começa? Vou começar Terceiro round, bate e volta L.C. começa Chega com nós familiar Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Tô postado, bó Ele falou de giro, só que não representa o rap Eu sigo o brilho das duas e você o brilho dos giroflex Cê entendeu tio? Cê tá ligado a rima pira Se o rap é tipo uma arte marcial, cê sente o peso aqui da pomba gira Que pomba gira eu sigo aqui desenvolvendo porque do... Puta caralho eu mosquei, cê pode pá moleque agora eu fui envolver Cê pode pá que essa travada que vai ganhar de você Cê pode pá que essa travada que vai ganhar de você Ah, ah, yeh, yeh, ah Aê! Tá ligado que o L.C. rima mais ainda Pode travar que no meu rap eu faço até um trava língua tio Tá ligado minha mente é consciente tio É trava língua mas seu rap prende a gente Aê! Cê pode pá que nessa fita você tá cego É trava mente mas pro meu verso pra você é trava ego Então vai... Agora mais rebola porque cê tá ligado você é MC que decora Aê! Cê trava ego sem maldade Cê trava o ego dos outros mas não forma minha força de bondade Cê tá ligado pode crer que não nega meu mano eu te bato nessas rimas que nega Cê pode pá eu chego nessa versão só não travo sua humildade Se você utilizar pra proteção, pra proteção da favela Essa diferença de MC raiz pra MC Nutella Aê! Aê! Então pode crer amigo Se rap é humildade L.C. está 100% é protegido Tá ligado eu chego nessa fnache E pode crer que cê trava a tela do avate Trava a tela do avate Cê pode ter humildade mas aquele 1% é de maldade Aê meu pai É tipo assim Cê pode pá que eu chego aqui no sapatinho e acabo com seu rim Aê! 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 Aê!